Boa tarde! E aí, como é que está? A Tia espera que você e toda a sua família esteja bem, esteja com saúde, né? Porque saúde é o principal. Saúde, paz, união. E o resto a gente vai pedir na Papai do Céu e ele vai nos fornecer, tá bom? Receba um abraço bem carinhoso da Tia, um abraço com muita saudade. A Tia está com muita saudade e desejo de vê-la logo, tá certo? Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa revisão. Hoje a nossa revisão é de história. E nós estudamos em história um dos conteúdos bem parecidos com matemática, porém é história. O tempo, a passagem do tempo, o que é que acontece, os instrumentos usados para medir o tempo, tá joia? Então, nós temos aqui a passagem do tempo. Existe um provérbio que diz assim, o tempo é tão precioso quanto o ouro, quanto uma joia. Por quê? O ouro é um objeto valioso demais. E o tempo também é. A gente precisa organizar o nosso tempo, porque o tempo passa e não volta mais, certo? Quando a gente era criança, quando a gente, que eu digo, a Tia rechou, né? Que faz um bom tempo que a Tia deixou de ser criança. Mas você que é criança, então, daqui a pouco você vai deixar de ser criança. Você vai passar a ser adolescente, depois adulto, depois vem a velhice. É tudo de acordo com o tempo, de acordo com a permissão de papai de ser. Então, como é que a gente vê, como a gente percebe essa passagem do tempo? O tempo é algo que não se pega. O tempo, a gente não consegue imaginar o tempo. A gente vê ele passando em nossa vida, a gente percebe, não, desculpa. A gente percebe ele passando, mas não dá para ver, não dá para pegar, certo? Então, quando é que a gente percebe que o tempo está passando? Quando, no meu caso, a Tia rechou muito tempo atrás, era criança. Então, a Tia foi crescendo, se tornou adolescente, depois adulta. E agora, a Tia está uma adulta quase nenhuma, tá certo? Então, isso é a passagem do tempo. Quando a gente vê nossos cabelos crescendo, a nossa unha crescendo, que precisa cortar a unha. Você que já não é mais tão novinho, já caiu o dentinho de leite, ficou com janelinha. Aí, agora, já está com o dentinho permanente. Então, isso é a passagem do tempo, certo? E muitas outras coisas que a gente percebe a passagem do tempo. Quando você nasceu, você era um bebezinho. Foi crescendo, começou a andar, aí começou a ir para a escola, fez aquelas séries iniciais, depois o primeiro ano e agora está no segundo ano. Então, daqui a pouco, é tempo de você ir para o terceiro ano, se Deus quiser. E Deus vai querer, tá certo? Então, isso é a passagem do tempo. A gente percebe essa passagem do tempo de acordo com nossas observações. E aí, também tem um outro detalhe. A minha história de vida. Todos nós temos uma história de vida, certo? E a sua história de vida é também de acordo com o tempo. Então, a gente estudou registro de vida. Quando a mamãe tem um bebê, tem aquelas roupinhas, né? Bem charmosinhas, toda fofinha, macias. A primeira foto, a primeira atividade, quando o filho, a filha vai para a escola. Então, tudo isso é a sua história de vida. O seu nome tem uma história de vida. O meu nome tem uma história de vida. Quando os nossos pais escolhem o nome, então, é uma história de vida. Tem um porquê daquela história de vida. E ainda dentro desse assunto, nós temos a parte do registro. Todos nós temos vários documentos. Na medida que vai crescendo, vai adquirindo outros documentos. Mas, quando o bebê nasce, o pai vai ao cartório, chama-se cartório civil, e resiste o seu filho. Resistir o seu filho é o quê? A partir daquele momento, aquela criança passa a fazer parte da sociedade. É um novo cidadão. Então, a tia Rejane é uma cidadã. Você aí é um cidadão. É uma cidadã. Então, isto chama-se registro de nascimento. E nesse registro de nascimento, tem algumas informações básicas e principais. Isso quer dizer importantes. É o seu nome, a data de seu nascimento, o hospital que você nasceu, o nome de seus pais, de seus avós. Então, são informações sobre a sua vida, que fica registrado na certidão de nascimento. E tem outro detalhe também, é sobre a história de vida da sua família. O seu pai é de uma família, a sua mãe é de outra família. Então, os dois se conheceram, se relacionaram, e depois desse relacionamento, veio você e seus irmãos. Caso você tenha irmãos, tá certo? Então, a tia está falando você, porque possa ser que tenha mais alunos assistindo esse vídeo. Tá bom? E aí, a gente viu também, dentro do tempo, que existem vários instrumentos encarregados de marcar o tempo. Os dois principais instrumentos é o relógio, que a tia não está acondendo hoje, que esse relógio marca o tempo, e também o calendário. O calendário serve para marcar os dias da semana e os meses do ano. Tá joia? Qualquer dúvida, a tia Regina está por aqui. Tem uma atividadezinha no caderno, copia, responde, tê na foto e manda para a tia Regina. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser, e Deus vai querer, certo? Um abraço bem carinhoso e tchau, tchau.